Oi pessoal, para hoje quero trabalhar com vocês a lei da diluição de Ostwald, nós já vimos ela de alguma maneira anteriormente, mas quero trabalhar as consequências dessa lei no caso da condutividade dos eletrólitos, certo? Ela é uma lei que se aplica somente a eletrólitos fracos, então a gente vai ver o que acontece com a condutividade dos eletrólitos fracos. A gente sabe, né, vocês já aprenderam que a condutividade molar ou a condutividade equivalente, elas variam em função da concentração. Quando a gente tem um eletrólito forte, esse λ ele não varia muito, certo? Ele varia um pouco, mas fica sempre meio que na mesma ordem de grandeza. Agora, quando você está lidando com eletrólitos fracos, o valor desse λ é um valor que varia muito desde uma solução diluída até uma solução concentrada. E conforme a gente vai aprender, tem maneiras de descobrir tanto a constante de equilíbrio quanto o valor de λ0 das soluções de eletrólitos fracos, certo? Do equilíbrio de eletrólitos, de dissociação dos eletrólitos fracos e o λ0, o valor de λ, no limite de baixa concentração. E isso envolve, eventualmente, a linearização de alguns dados. Então a gente vai trabalhar em planilha para resolver, certo, alguns exercícios. Então, tá? Vamos lá? Bom, vocês já aprenderam, né, sobre eletrólitos fracos. O que caracteriza o eletrólito fraco? Uma coisa que a gente tem é que ele não fica 100% dissociado na solução. O grau de dissociação ou o grau de ionização, chamado α, ele é menor do que 1, certo? Então, exemplo, um ácido fraco, como o ácido acético, ou a maioria dos ácidos orgânicos. Ácido lático, ácido cítrico, enfim, e vários inorgânicos também. Ácido florídrico, ácido sulfídrico, tem vários fracos. Bases fracas? Tem várias bases fracas. Eu acho que a mais famosa é a amônia, certo? NH3, uma base fraca. Mas as aminas, de um modo geral, também são bases fracas. Menos conhecido, mas também ainda relevante, são pares iônicos. Quando você tem íons de carga 2 mais e 2 menos ou superior, certo? Então, seu SO4, aquoso, ele vai formar pares em que o cobre e o íon sulfato, eles estão unidos. Unidos em grande parte das vezes. Não todos os íons vão estar unidos, mas uma boa parte vai estar. Então, não vai estar 100% dissociado na solução, certo? E essa ideia de que eles não estão 100% dissociados, esses eletrólitos chamados fracos, isso surge de experimentos com condutividade, certo? É a teoria que Arrhenius estabeleceu, de que os íons poderiam dissociar na solução, mas tem algumas espécies que não dissociam completamente. Então, aqui, se você colocar um circuito em que tem uma lâmpada conectada em série com os eletrodos que você mergulha na solução, o que você vai ver com cada tipo de soluto na solução? Bom, se você botar, por exemplo, álcool, o álcool é um não eletrólito, ele não ioniza em solução, pelo menos não significativamente. Você não observa a condutividade, a lâmpada continua apagada. Se você botar um sal, que é um eletrólito forte, como KCl, NaCl ou semelhante, você vai ver que acende muito forte a lâmpada, porque todo o material que você botou, eles são íons que se movem livremente na solução. Esses íons aqui, eles não estão presos um ao outro. Agora, tem substâncias, e o ácido acético é uma delas, que você coloca na solução, a maioria das moléculas não forma íons, mas algumas, sim, se quebram dando íons. Então, é um pequeno número de moléculas que dá esses íons, e a condutividade que você observa é pequena. Consequentemente, a lâmpada nesse circuito, ela acende, mas acende fraco, acende bem pouquinho. Tá bem? Então, esse tipo de experimento que deu indícios, né, de que haveria algumas substâncias que são eletrólitos fracos. E o interessante é que o percentual que ioniza, ou que fica dissociado, ele não é sempre o mesmo. Cada substância vai ter um comportamento diferente, e conforme você mexe na concentração dela, por exemplo, diluindo, vai também ter valores diferentes, certo? E exatamente esse é o assunto, né, da lei da diluição de Ostwald. Quando você equaciona o equilíbrio desses eletrólitos fracos, por exemplo, um ácido, o equilíbrio da ionização das moléculas do ácido, é esse aqui, então você tem uma constante de equilíbrio, chamada constante de acidez, em que você escreve a concentração dos dois produtos, H⁺ e A⁻, dividido pela concentração das moléculas que restaram não ionizadas, HA, que seria o reagente, certo? Então tem essa estrutura aqui. Com uma base, certo? Por exemplo, B poderia ser a amônia ou uma amina. Bom, a base, na solução aquosa, ela reage com uma molécula de água, dando um cátion, BH+, ou seja, uma base protonada, e resta uma molécula, ou melhor, um íon, OH-, que fica na solução, certo? Então, o teu equilíbrio, você equaciona botando esses dois produtos, multiplicados um pelo outro, a concentração, e dividido pela concentração do soluto base. Opa, mas peraí, não tinha dois reagentes aqui? Por que você não divide pela concentração do H₂O? Bom, Tchê, é porque H₂O é o solvente, então o solvente tem atividade igual a 1, então você não precisa escrever, a concentração da água não muda, em outras palavras. Um pariônico, onde C é o cátion e D é o ânion, ele vai se dissociar, em solução, de onde C, D é o pariônico já, em fase aquosa, ele produz o cátion, C com a carga N+, e o ânion, D com carga N-, e de novo, você equaciona aqui o equilíbrio, certo? Uma constante de equilíbrio é igual às concentrações dos produtos dividido pela concentração do reagente. todos esses aí, né, têm uma estrutura matemática muito semelhante, basicamente a mesma estrutura matemática, e é por isso que todos eles vão dar a mesma forma quando você desenvolve a lei da diluição de Ostwald, que nada mais é do que equacionar esses equilíbrios em termos de α e de C. Nós já fizemos isso numa aula anterior, então não vou repetir aqui, tá? Mas o resultado final é que K é igual a α² vezes C dividido por 1 menos α, certo? Então, em outras palavras, o grau de dissociação ao quadrado vezes a concentração dividido por 1 menos esse grau de dissociação. Isso aí vai ter que dar igual à constante K de equilíbrio, que é esse K que estava aparecendo aqui, K, A, K, B, ou apenas o K da dissociação do pariônico. Você, muitas vezes, vai ter um α bastante pequeno. Quando o α for um valor muito pequeno, próximo de zero, então o termo 1 menos α, ele é praticamente igual a 1, e você pode simplesmente ignorar ele aqui na hora de dividir. Então, você fica com essa situação aqui, que K é α² vezes C, certo? Resolvado de que α tem que ser muito, muito pequeno. Pergunto. Você começa a diluir uma solução. O que acontece com o valor de α? Fica igual? Aumenta? Ou diminui? Pausa o vídeo e pensa. Pensou? O que você pensou? Bom, eu diria o seguinte. Olha só essa igualdade aqui. Constante é igual a α² vezes C. Tchê, para que α² vezes C continue dando uma constante, conforme eu vou abaixando a concentração, o que tem que estar acontecendo com α? Ou com α²? Isso aqui tem que estar aumentando, certo? Por exemplo, se eu diminuir a concentração por um fator de 100, ficou 100 vezes menor a minha concentração. O que tem que acontecer com α²? Fica 100 vezes maior. Então, o próprio α ficou 10 vezes maior. Faz sentido? Então, o α tem que aumentar conforme a concentração está diminuindo. você está aumentando o grau de dissociação. A gente vai fazer isso com cálculos mesmo. Trazer aqui um exercício, tá? Em que nós vamos considerar com números fáceis de manejar um ácido fraco. A constante de acidez é igual a 10⁻⁴. E o valor do λ0, condutividade molar à diluição infinita, é esse aqui, certo? Você pode imaginar que o íon hidrogênio, ele tem 350 cm² por mol. O contraíon dele, A⁻, vai ter 50. Totalizando, então, esses 400 que tu enxergas aqui. Eu quero que seja calculado o valor do α e o valor observado de λ em diversas concentrações. É uma série de diluições, tá? Você vai começar com 0,1 molar e vai baixando aqui a tua concentração, você dilui para um fator de 10 cada vez. Eu quero saber o percentual de dissociação, o grau de dissociação e o valor do λ. Tá bom? vamos fazer isso? Como é que você faz uma coisa dessas? Bom, primeiro passo, eu sugiro que tu use Ostwald para calcular esse α. Em outras palavras, você vai pegar essa equação aqui, que é Ostwald, vai desenvolver com uma equação quadrática, uma equação de grau 2 e vai resolver ela isolando, encontrando o valor do α. Pausa o vídeo, por favor, pausa o vídeo e faz esse desenvolvimento. Ou seja, transforma em equação quadrática e depois monta um Bhaskara para encontrar o α. Pausou o vídeo? Fez? Tá, vamos olhar então o que que tem. Hum, hum, você deve ter encontrado C α² mais K vezes α menos K é igual a zero. Supostamente foi isso que tu obteve ao manejar a equação aqui do Ostwald, certo? Esse 1 menos α tu vai passar multiplicando, vai desempacotar do parênteses e tu vai chegar aqui. Aí você aplica Bhaskara. A equação de Bhaskara está aqui fórmula de Bhaskara simplificando esse termo que está dentro da raiz quadrada você fica com essa segunda expressão aqui. Então isso é a fórmula que tu vai utilizar. Percebe? Tu tem que conhecer qual é a constante de equilíbrio e o valor de C. Aí isso vai te retornar o valor de α como um número puro. Uma vez que tu tenha calculado α como é que tu obtém o λ? você usa Arrhenius Arrhenius propõe que λ sobre λ 0 é uma medida para o α pelo menos aproximadamente. Então você isola o λ λ é α vezes λ 0 o α foi calculado no passo anterior. Tranquilo? Então tá eu vou pedir que tu venha aqui olha os dados estão aqui de K e de λ 0 pausa o vídeo desenvolve encontra o valor de α e depois encontra o valor de λ. Pausou? Encontrou? Tá espero que tu tenha encontrado 3,11% para o primeiro ou como número puro 0,0311 é isso? Muito bem o valor de λ para a primeira linha da tabela tu vai encontrar multiplicando então esse α pelo λ 0 ou seja o 400 que está ali em cima vezes o 0,0311 12,4 Fechou? Então percebe que esse 12,4 címen centímetro quadrado por mol é muito menor do que o que tu teria encontrado se ele ionizasse totalmente então esse ácido ele é fraco ele não ioniza totalmente e tu não encontra 400 tu encontra bem menos do que isso ele está apenas 3% ionizado com as demais concentrações tu pode efetuar os cálculos certo? Recomendo que tu tente fazer mais uma ou duas manualmente pausa o vídeo e tenta resolver talvez mais uma ou duas aqui da tabela manualmente fez tá então agora a gente vai fazer o seguinte a gente vai lá numa planilha de cálculo e vai fazer com que o computador calcule isso para nós então aqui nós temos o nosso eletrólito fraco HA aqui a equação química da ionização dele K 1 vezes 10 na menos 4 essa aqui é a notação científica no computador certo? e o λ0 de 400 semim centímetro quadrado por mol nosso objetivo vai ser calcular o valor de α em concentrações cada vez mais baixas certo? e ali na tabela que eu tinha mostrado para vocês para fazer os cálculos manualmente começava em 0,1 vamos desenvolver o cálculo então bom cálculo para o α sabe o que eu acho que eu vou fazer o seguinte eu vou para programar a fórmula mais fácil eu vou dar nome para essa célula que contém o K definir o nome então vou chamar de K Certo esse aqui eu vou definir um nome para ele também eu vou chamar como eu não posso escrever com letras gregas eu vou chamar de L0 em vez de λ0 ops deu algum erro aqui deixa quieto bom vamos ver vou programar a fórmula aqui aquele Bhaskara então vai ser igual menos K mais raiz aqui onde eu estou programando ele exige que seja em inglês o nome da fórmula então é SQRT square root de K ao quadrado mais 4 vezes K vezes a concentração que está aqui na célula vizinha fecha o parênteses da raiz fecha o parênteses do numerador e divido pelo denominador que é 2 vezes a concentração então é isso que a gente tinha desenvolvido lá naquela equação de Bhaskara ENTER olha aí 0,031 ou seja 3,1% bom agora para calcular o valor de λ o que eu vou fazer eu vou pegar o valor que está aqui de λ0 eu cliquei ali a célula C5 eu vou apertar aqui F4 para que fique fixado ficou escrito assim $C$5 na célula então isso quer dizer que quando eu arrastar ele não vai puxar de outro lugar vai sempre puxar da mesma célula esse número ali o 400 vezes o que? vezes o α que está aqui feito 12,5 eu tinha achado 12,4 lá mas eu acho que tinha algum arredondamento enfim aqui eu vou pegar opa eu tenho que escolher as outras concentrações vamos ir a metade de 0,1 0,05 próxima metade disso 0,025 mas eu vou fazer 0,02 para não deixar tantas casas metade disso o que eu vou fazer? eu vou fazer assim eu vou pegar a célula de cima dividido por 10 ficou 0,01 e agora eu vou arrastar tá? então a gente fez uma uma tabela grandinha com vários valores até uma diluição bastante alta percebe que o último item aqui da tabela é 10 na menos 5 0,000001 então é 10 na menos 5 mol por litro bom esse aqui também eu vou arrastar para que ele calcule o grau de dissociação ou melhor de ionização e eu queria te pedir que olhasse aqui percebe que na solução concentrada ele tem 3% de ionização e aí ele vai aumentando olha aqui nessa aqui ele já chegou em 20% de ionização nessa aqui 50% nessa última aqui 91,6% então quanto mais você dilui mais ele ioniza certo? menos ficam moléculas sem dissociar bom vamos pedir que calcule o valor de lambda também vou arrastar aqui e que calcule o valor de lambda tá bom? tá aí tá calculado então vários valores de lambda começando em 12,5 e ele vai indo cada vez mais perto daquele 400 eu encontraria 400 se eu estivesse 100% ionizado mas eu não chego a essa situação percebe que eu dilui muito mesmo assim ele não fica 100% ionizado ele fica cada vez mais mas porém não 100% se eu jogar isso num gráfico olha o que que você enxerga tá aí você tem em concentrações altas um valor de lambda bem pequenininho você vem baixando a concentração você vai diluindo e o alfa vai crescendo só que ele deixa pra crescer fortemente é aqui no final certo? aqui nas soluções mais diluídas então se eu tivesse querendo descobrir o valor de lambda zero digamos que eu tivesse medido vários valores de lambda em diferentes concentrações alguma chance de eu pegar e extrapolar esses pontos aqui pra encontrar na mosca o 400? não sem chance cara porque esses pontos aqui nessa parte da série eles estão muito 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 inclinados é uma série de pontos muito íngreme que a curva ficaria muito íngreme é difícil tu extrapolar e cair aqui na marca do 400 tá? é uma curva praticamente vertical nessa parte aqui então sinto muito tu não vai conseguir fazer isso bom retornando aqui certo então tá usando os dados experimentais você constrói um gráfico de lambda versus c dá pra descobrir o lambda zero por extrapolação da curva? vocês já viram a resposta disso acabei de comentar né então não você não consegue pegar o lambda zero muito bem na verdade é muito difícil porque a curva é íngreme demais naquele trecho no trecho de baixa concentração mas quero desenvolver com vocês aqui um outro aspecto a gente pode pegar os dados experimentais pra colocar a lei da diluição de hóstolo ou da prova certo? então isso aí foi um ponto bem importante lá no tempo de Arrhenius em que ok você pode até sugerir esse tipo de equilíbrio químico que a gente desenvolveu pode propor que o comportamento deveria ser esse aí com esses valores de alvo que a gente está calculando mas cara só porque tu está sugerindo isso dentro de uma teoria não quer dizer que seja verdade tu tem que testar essa teoria de alguma maneira então funcionaria assim você começa com alguns experimentos certo? esses experimentos vão te dar dados valores de lambda em função da concentração certo? então você vai ter vários valores de lambda em função da concentração e você vai querer pegar isso aí para testar a lei certo? você vai testar essa lei da diluição ver se ela se aplica se ela é válida tá bom? nós já vimos temos uma ideia de como fazer isso a lei da diluição de Ostwald tá aqui a aproximação que a Rhenius propõe é que alfa é o lambda sobre o lambda zero e se você substituir uma coisa na outra você consegue chegar com um pouquinho de álgebra nesta equação aqui e nós vamos fazer uma tarefa em que essa equação será deduzida porém não é agora isso aí vai ser em outro momento nós vamos deduzir essa aqui e essa equação ela veio dessas duas aqui mas essa equação ela é uma equação da reta se tu pensar do jeito certo e isso seria o seguinte pensa no que que tem de variáveis aqui 1 sobre lambda é variável ele vai ser o nosso y 1 sobre lambda zero constante vai ser o nosso b um termo independente lambda vezes c é variável ele vai ser x a é uma constante que é 1 sobre k lambda zero ao quadrado então tá se tu quer colocar a lei da diluição de Ostwald em teste tu teria que fazer o seguinte tu pegaria um gráfico onde você coloca no eixo x aquela variável lambda vezes c e no eixo y aquela outra variável 1 sobre lambda o que que você vai visualizar se a lei for válida o que que você vai ver hum o que que vai ser vai aparecer uma reta certo então esse é um um teste importante vamos testar com dados reais depois e ver se funciona além disso interpretando aqueles termos o coeficiente a e b o coeficiente b da reta é onde a reta intercepta o eixo y certo então b é 1 sobre lambda 0 vai então interceptar o eixo y em 1 sobre lambda 0 a inclinação da reta o valor do coeficiente a ele é 1 sobre k vezes lambda 0 ao quadrado e é isso né então essa interpretação que estamos vendo aqui identificando quem é quem nas duas representações certo tá então a nossa atividade em planilha vai ser o seguinte primeiramente a gente vai verificar esse comportamento com dados simulados então a gente já começou a construir uma planilha vamos continuar agora segundo testar a lei da diluição com dados reais dados do ácido asséticos obtidos em um experimento bora lá tá então é o seguinte nós tínhamos construído essa planilha agora a pouco agora a gente vai finalizar a segunda parte a gente vai botar o que no eixo x vou botar assim eixo x e eixo y tá o que eu tenho que colocar no eixo x lambda vezes c o que eu tenho que colocar no eixo y 1 sobre lambda fechou então tá vamos programar a célula para que calcule isso lambda vezes c lambda tá aqui vezes c tá 1 sobre lambda bota sinal de igual para entender que é uma fórmula 1 sobre lambda tá agora eu vou selecionar as duas colunas aqui as dois quadradinhos e arrastar tá aí eu já deixei um gráfico lá embaixo preparado esperando esses dados vamos ver se isso deu uma reta tchan 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 ó uma reta perfeito certo então claro com dados simulados ele tinha mesmo que funcionar muito bem então tá aí os valores de 1 sobre lambda em função de lambda vezes c então tá vocês percebem né que a solução mais concentrada seria essa primeira aqui e a mais diluída seria a última aqui na ponta certo e de fato o 1 sobre lambda zero seria onde cruzaria o eixo aqui como é que isso aparece aqui na equação que é dada olha a equação que tá dada aqui seria y igual 0,0625x mais 2,5 vezes 10 do menos 3 se tu pegar esse 2,5 vezes 10 do menos 3 ele é 1 sobre o lambda 0 então tu quer encontrar o lambda 0 se tu não soubesse 1 dividido por esse 2,5 vezes 10 menos 3 e isso dá o que? ó 400 exatamente nenhuma surpresa até aí certo? então tá se você quisesse descobrir a constante de acidez também essa informação se esconde aqui dentro do 0,0625 conforme talvez tu te lembre a gente viu que o coeficiente a inclinação da reta contém o valor k escondido dentro dele certo? bom isso foi com dados simulados e ele certo que ia funcionar o oço do vold ia ter que dar certo vamos ver com dados reais agora de um experimento aqui então aqui ácido acético foi utilizado o valor de k não consta mas o lambda zero da literatura diz ali 387,9 simulado em centímetro quadrado por mol e aqui essa série de dados em várias concentrações ele começa nessa concentração 1,011 mol por litro e vai fazendo soluções cada vez mais diluídas aqui os valores de lambda que ele registrou certo? o experimentalista ele registrou valores que começam em 1,443 você vai diluindo e ele vai chegando em valores maiores é porque está mais ionizado o grau de ionização é maior inclusive vamos pegar utilizar o lambda zero e utilizar o lambda para calcular o grau de ionização como é que eu faço isso mesmo? tu lembra? pensa ah uso arrenos uma uma coisa dividida pela outra lambda dividido pelo lambda zero na hora de arrastar isso aqui vai dar problema vou ter que escrever assim vou clicar no F4 para que fique dólar C dólar 5 assim essa célula não será arrastada vamos puxar aqui tá bom percebe começa com 3,72% o grau de ionização e conforme eu vou descendo chegou até 17% de ionização então todos os ensaios que esse experimentalista fez nunca chegou perto de 100% de ionização sabe poderia pedir aqui formato vou botar isso aqui como porcentagem tá chegou até de 0,37% até 17% eu tinha falado 3% não é 0,37% tá bom mas o que o que que isso aqui aparece o que que isso mostra em gráfico olha mostra um gráfico assim mais ou menos que nem o que a gente tinha visto antes certo aqui rente as baixas concentrações tem uma uma ascensão quase vertical eu consigo extrapolar para o lambda 0 esse esse trecho da curva não ele é íngreme demais mas ele tá com uma carinha do que a gente viu nos nossos dados simulados de antes porém o teste mesmo pra minha lei da diluição de Oswald vai ser construir aquela reta então eu tenho que botar aqui pro eixo x lambda c pro eixo y o valor de 1 sobre lambda vamos pedir que ele faça isso fórmula igual a lambda vezes c tá próxima fórmula igual a 1 sobre lambda tá aí então vamos ver se isso aqui deu uma reta tu acha que deu uma reta o que que tu espera será que uma substância real se comporta bem como Oswald imaginava mais ou menos né olha só percebe aqui ó ele vem parece que tem uma inclinação diferente nesse trecho daí tem esse ponto aqui mais abaixo e aqui um ponto mais pra cima então eu acho que o experimentalista ele não é tão ruim assim a habilidade dele não é tão ruim você tá observando que não é tão bom esse ajuste eu queria pelo menos uns dois ou três noves aparecendo no R quadrado tá se possível três noves ou mais mas se não dois noves na expressão do R quadrado que indica o quão linear estão os meus dados então assim quem parece ser o culpado é esse ponto aqui ou talvez esses dois pontos aqui eu vou pegar lá e vou remover o dado com a maior concentração e agora eu volto humm parece bem mais bonito uma cara de uma linha reta muito melhor certo um R quadrado de zero nove 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 então acho que aquele último ponto lá ele não estava tão legal assim certo se por via das dúvidas eu quiser tentar como eu tenho vários pontos experimentais aqui poderia tentar remover esse último também e ver o que que fica não sei se tem necessidade então eu acho que não tem necessidade de fazer isso mas vamos ver remover mais um e vamos ver o que que fica olha o meu R quadrado ficou melhor ainda ele deu um isso quer dizer que como ele dá três casas depois na vírgula no máximo ele seria nove 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 e alguma coisa grande então ficou um acordo excelente com a lei da diluição de Ostwald qual é a minha conclusão nessa faixa de concentrações aqui de 0.06 para baixo Ostwald funciona perfeitamente vou dizer assim de 0.25 se eu incluir o 0.25 ele funciona muito bem também mas se eu incluir esse 1 aqui ele já não está funcionando tão bem assim então isso é um aviso importante uma coisa importante da gente saber que as leis físicas e químicas elas se aplicam a alguma faixa quando se aplicam não se aplicam a todas as situações tá se aplicam sim as soluções um pouquinho mais diluídas aqui mas é uma ampla faixa de concentrações que você pode usar tá bom você poderia utilizar digamos que você não soubesse o valor de λ0 ou do KA você poderia usar para descobrir sim poderia por exemplo esse 2.51 vezes 10 na menos 3 ele é o termo independente quer dizer a linha reta extrapolada ela cruza aqui em 2.51 vezes 10 na menos 3 esse é o valor do do teu 1 sobre λ0 então eu poderia fazer assim 1 dividido por 2.51 vezes 10 na menos 3 e eu encontro encontro 389 cima em centímetro quadrado por mol que é maravilhosamente perto do que a literatura trouxe 387 com 9 tá bom então tá tá funcionando super bem eu poderia também calcular o KA a constante de equilíbrio certo você lembra que o coeficiente A da reta ele é 1 sobre o λ0 ao quadrado KA vezes λ0 ao quadrado aqui algo assim tá então eu poderia pegar o valor do A como é que eu vou fazer manejando algebricamente KA igual a 1 sobre A vezes λ0 ao quadrado seria isso então tá vou pegar o valor do A que tá ali embaixo na equação da reta 0 com 361 então vou fazer aqui igual a 1 sobre 0 vírgula 361 vezes aquele valor de λ0 ao quadrado 1 com 8 4 vou pedir isso aqui em notação científica científica científico 1 com 8 4 vezes 10 a menos 5 maravilhoso tá é isso mesmo é 1 e 8 vezes 10 a menos 5 o que eu me lembro o KA do ácido acético feito então tá vamos fazer alguns exercícios sobre isso em breve tá bom um abraço aí qualquer dúvida entre em contato tchau tchau tchau